Vida é mais colorida Oh, você Oh, você Oh, você Valeu da guitarra, tá deixando Simão, não vejo essa tacatiz Cara do estreito aqui com a gente Pra quem é que me abraça Tem gente de todo lugar aqui Olha aí Eu vou dirigir onde a gente se esvarece Olha aí Com o meu coração indo por toda razão Sentimento Não se desfez em cair Quando eu te vi a faixão veio a dor Fui a tocar de beijão O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo sem Ainda é Estou bem Tô de apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Ainda sou o mesmo Tô de apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Com você Eu só sei